A turma, hein? A terrível lagartixa do clubinho! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5, 4, 3, 2, 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Turma! É verdade mesmo! A Mônica vem vindo direto pra cá! Ela descobriu que fomos nós que andamos escrevendo em alguns cartazes por aí! A Mônica é uma piolha! Como ela foi a desconfiar? Talvez porque você tem assinado o CDM! E daí? CDM podia ser Claudio de Menezes, Cleide Dalva Munhoz... Mas ela sacou que é clube dos meninos! A coelhadaria vai ser geral! Vamos nos esconder em outro lugar! Não! Ela nos descobriria mais cedo ou mais tarde! Vamos ficar e oferecer resistência! Isso! Nossas cabeças resistindo ao coelho dela! Quem sabe todos juntos não possamos delotar a Mônica! Todos juntos não! Tá! Menos Cebolinha! Não vejo o Cascão! Ah! Esse saiu colendo assim que soube que a Mônica tava vindo! Covardão! Deseutor! Onde já se viu? Uma vergonha! Uai! É ela! Ela chegou! Piedade! Socorro! Calma, turma! Sou eu! Voltou! Voltou é! Bem, isso prova que você não é covarde! É burro! Eu tinha ido buscar uma coisa pra nos salvar da surra da Mônica! O quê? Minha lagartixa de plástico! Hã? E como isso vai nos salvar? Simples! A gente coloca ela no chão assim! E fica aqui atrás! A Mônica não vai ter coragem de avançar! Será? Claro! Menina morre de medo de lagartixa! Hum... É! Pode dar certo! Agora, a gente só tem que esperar! Será que essa tortura vai demorar muito? Hum... Acho que não! Mônica, que surpresa! O que atlas ao nosso humilde clube? Vai mal! Ela não consegue nem falar! Isso eu entendi! Olhe, baruchão! Olhe! 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 Ups! O... O que é isso? Uma lagartixa! Pois é! Tirem nada aí! Não! Não podemos! Mexer com lagartixas dá azar! Muito azar! Minha bisavó já dizia! Mas eu quero passar pra dar umas coelhadas em vocês! Muito justo! Então passa, ué! Pula por cima dela! Claro! Ela pode se assustar! Sair correndo em qualquer direção! Até mesmo subir pela sua perna! Até mesmo subir pela sua perna! Já pensou? Que geladinho e pegajoso que deve ser! Uuuuuh! Pensando bem! Fico aqui mesmo! Não vai me dizer que está com medo da lagartixa, Mônica! Eu? Com medo desse bicho nojento? Nunca! Ah! Só que eu mudei de ideia! Vocês aqui vão vir pra cá pra apanhar! Ihhh! Não vai dar não, sabe Mônica? Nós não estamos com vontade! Nem com a mínima! Desconfio que não vamos apanhar! Vocês aqui pensam! Ainda posso fazer isto! IULU! ELO! ERROU! ERROU! Acertou! Ui! Mas você foi muito legal, Mônica! Arrumou uma coisa pra gente se divertir! Tô mesmo precisando treinar uns nós! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Olha! Também dá pra andar nós nas pernas! Me devolvam o meu coelhinho! Vem buscar, dentuça! Não posso! Show, lagartixinha! Vai embora, vá! Por favor, saia daí! Por favor! Ih, olha só, turma! A golducha pilou! Tá falando com a lagartixa! Bobona, pilada, dentuça ridícula! Ha, 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 ha! Ah, dentuça foi em bola! Não falei! As meninas são umas tontas! Derrotada por uma lagartixa! Já almoçou hoje, dona Lurdinha? Eu não! Estou esperando o Cascão! Sabe como são as crianças? Faz pouco ele entrou feito um foguete em casa! Dizem que ia pegar sua lagartixa de plástico e... Saiu correndo! Lagartixa de plástico? É... Por quê? Olha aí! Crianças! Ah, ha, 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 ha! Bom, acho que a minha lagartixinha já cumpriu seu papel! De novo, Mônica! A gente já viu esse filme! Desinfeta! Vai, dentuça! Só que desta vez, o final vai ser diferente! Olha! A lagartixa ainda está aí! Olha que ela te gruda, hein? Olha que ela te molde! Olha que... Nós dançamos! O que aconteceu? Será que ela descobriu que a lagartixa é ela de plástico? Só se foi! Porque as meninas são umas covardonas e morrem de medo das verdadeiras! E pensar que deu o maior trabalhão encontrar a minha lagartixa de plástico! Sabem onde fui encontrá-la? Embaixo da cama! Imaginem! Oh-oh! Essa é de verdade! Que nojo! Xô! Xô! Acho que me confundi! A turma em... Soco por soco, dente por dente! Blê, 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 blê... Outra vez, cebolinha! Isso já está ficando chato! Tome! Não exagera! Não joguei com tanta força! Ai! Me ajudem! Ui! Como não? Olhe pra isto! Você alancou o meu dente! Cebolinha, desculpa! Desculpas não vão colocar meu dente de volta! Deve estar por aqui, em algum lugar! E se achar, vai fazer o quê? Gludar com cola? Uaaaaah! Vou contar tudo pro meu pai! Calma, Cebolinha! Logo nasce outro! Que nada! Esse é lá permanente! Mas, se era permanente, como caiu tão fácil? Não caiu! Você alancou! O que que ela arrancou? Oh! Que horror, Mônica! Você acabou com a vida do Cebolinha! Ora, por quê? Agora, além de ser feio, quase careca e falar errado, ainda vou chamá-la de vanguela! Que horror, Mônica! Guarde suas energias! A culpada é ela! Por que não a processa? Processar? O que que é isso? Levar à justiça! Pra você pagar pelo seu crime! Olha, não podemos resolver de outro jeito? Tem um tio que é dentista! Deve ser péssimo! Olha só pra você! É! Um com tanto e outros com tão pouco! O quê? Opa, opa! Tá querendo arrancar meus dentes também? Não! Bom! Eu vou contar pro meu pai! Não, Cebolinha! Espere! Talvez eu possa compensar isso pra você! De que jeito? Agora eu não posso mais molder maçãs! Nem quebra queixo! Nem posso solir! Cebolinha! Eu faço qualquer coisa! Mas não conta pra ninguém! Hum! Me dá... Mingauzinho na boca! Claro! Só um minutinho! Olha o mingauzinho de chocolate! Abre a banguelinha! Ops! Quer dizer... A boquinha! Satisfeito? Não! Agora quero comer espiga de milho! Mas... Sem dente? Você colta o milho e me dá na boca! Olha o aviãozinho! Olha o aviãozinho! Satisfeito agora? De comida sim! Mas quero um suquinho! Ou melhor... Vitamina completa! Vitamina completa! Vitamina completa! Que legal! O canudinho encaixa! Posso ir agora? Perderi! Que pleza é essa, Mônica? Primeiro faz qualquer coisa por mim! Depois já vai embora? Já não estamos quites? Minha cala Mônica, você me deixou banguela! Pro lesto da vida! É justo que cuide de mim! Pro lesto da vida! Ai! Agora quero uma almofada, gibis, uma somblinha... Uau! Mônica, quebra os meus dentes também! Eram os dentes, não a cabeça! Logo... Satisfeito? Não! Quero os gibis novos! Estes eu já li! Puxa, Cebolinha! Deixa eu também curtir essa banguelinha? Digo, boquinha? Deixa de ser invejoso, Cascão! Em nome da nossa amizade! De todos os planos de que participei com você! Os planos que você estragou, né? Mas este você não vai estragar! O quê? Então é um plano? É... Não é um plano! Justamente por isso você não pode estragar! Hum... Olha, Cebolinha! Se for um plano e você não tiver me chamado pra participar... Fico de mal pra sempre! Aqui estão os gibis novos! Agora vê se sossega, pois gastei todo o meu dinheiro! Agora, com licença, vou cuidar da minha vida! Nada disso, dentuça! Vai ficar aqui e ler pra mim! O quê? É isso aí! Tô com preguiça! Ou será que você prefere que eu conte pro meu pai? Ou que conte pra minha mãe? Contar pra mim o quê, Cebolinha? Nada, mãe! Nada! Nada! É! É nada, dona Cebola! A boca dele está normal, viu? Sei! Bem, filho! Só queria lhe dar uma coisa! O quê, mãe? Aqui está! O seu dentinho que caiu! Mandei folhear a ouro! Mandei folhear a ouro! Agora você pode usar como pingente! Perdão, dona Cebola! Foi sem querer! Mas como a senhora achou o dente do Cebolinha no meio do mato? Não foi no mato! Esse dentinho de leite caiu ontem, enquanto o Cebolinha comia uma banana! Tem vários que estão molhada! Tem vários que estão moles, né, filho? Mas depois vem os permanentes! De leite é... De leite é... Ontem é... Você sabe que eu nem percebi? Mentiroso! Eu não tive nada a ver com o seu dente que caiu! Cebolinha, obrigado! Muito obrigado por não ter me chamado pra esse plano! Ih, Cebolinha! Olha só pra você! É melhor ir pra casa! Depois... Olha o macarrãozinho! Mas que coisa, né, filho? Como é que os seus outros dentes moles foram cair todos de uma vez? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!